Querem dividir a morte? Vamos dividir a morte! Vamos dividir a morte! Estão aí ou não? Vamos dividir a morte sim. Estão aí ou não? Se eu não não ou não, Nem eu não ou não, Como ninguém quer. Nunca temos paz, Já não sou capaz de vestir tanto bem. O que importa? Quanto mais importa? Ainda não conhecem a dor, A morte é um dia ou não, Se eu não for, A dor do país é bom, Seja bem ou bem, Seja bem ou bem. Chega de ontem não dá pra mim, Chega de sentir essa dor, Não é questão de quem dá paz Não tem como dividir amor Se eu não tenho medo Sabe o que eu me dei Me dá o que eu me empreste Mesmo separado Fica nos ligando Tudo fica bem O que importa Quando mais eu vou Deixa aquela voz Meu coração lá Se choque Segue a força e a força Dorme mais nessa hora Seja o maior gosto Chega de ouvir não dá mais Chega de sentir essa dor Não é questão de quem dá paz Não tem como dividir amor 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 Obrigado.